Fala galera que curte o canal Netwiskas! Galera, está aparecendo aqui no início do vídeo para dizer para vocês que vou colocar o restante das capturas da semana que a gente liderou o torneio na primeira semana do torneio a gente teve em primeiro lugar só que aí veio a segunda semana e houve muita surpresa muitos pescadores bons foram pescar e acabaram tomando nosso lugar como semana passada a gente não foi pescar, a gente não conseguiu fechar a nossa cota como vocês acompanharam aí no primeiro vídeo então os pescadores que foram pescar conseguiram bater cotas e nos derrubaram lá da primeira posição para a nona mas nem tudo está perdido, o torneio vai até dezembro e a gente vai correr de atrás e fechar a nossa cota para poder permanecer aí entre aqueles que estão na frente tem muita gente que está pescando ainda tem outras pessoas que não conseguiram ir pescar mas tudo é assim, a gente vai tentar ir atrás de um peixe para fechar a nossa cota de três peixes acima de 40 centímetros e tentar se igualar àqueles que já fecharam a cota agradecer aqui os nossos patrocinadores o Clube da Pesca, Jigza LX, J. Luz Facas Custom obrigado aí pela confiança que vocês têm na agenda vamos continuar correndo atrás das primeiras posições e torneio é isso, é emoção e vocês vão ficar agora com o restante das capturas que foram feitas na primeira semana que nos deixaram aí no primeiro lugar beleza? Então fica com o vídeo aí que pancada linda na superfície galera que pancada linda na superfície sempre é mais bonita, mais gostosa que pancada linda na superfície sempre é mais bonita, mais gostosa pegou um lindão aí na superfície mais bonito menino que peixe lindo galera que peixe bonito galera vamos ajeitar aqui para a gente fazer outro treino não dá não, não dá a cota não mas dá para a gente treinar para quando a gente tiver tiver pegado grande a gente está bem apto essa canetinha verde limão transparente que bomba com os tucunas tirar aqui garateia cheio dentro d'água botar a régua botar a régua esticar a régua na tábua pegar o peixe né pegar o peixe calma bonito calma bonito calma bonito calma bonito botar o peixe na régua fechar a boquinha fechar a boquinha fecha, fecha, fecha vamos lá galera para o segundo 34 ops não pule não não pule não fica aí bonitão 34 certo 34 show de bola 15 de agosto né de 2021 e 21 vamos falar aí a senha que é certão vamos falar aí que o torneio é o ataque como vocês estão vendo aqui régua número 8 e mais um treino aí show de bola vai lá lindão só botar aqui para a gente tirar um print e top show de bola vai lá na hora que tu quiser pancada na superfície foi linda obrigado show de bola mais uma medição aí galera vamos deixando vocês informados de todos os peixes que entram aí viu aí galera jiguezinho alx nos tucuninha olha que coisa linda jiguezinho alx aí ó bombando aí galera que jigue top olha aí jigue alx perdoa não hein jiguezinho alx aí bombando olha lá bonitão foi para a vida então eu deixo Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Olha aí, pra vocês do canal Neto Isco. Amarelão bonito, ó. Coisa show. Vou tirar aqui a garaté dele. A garaté do danado. Que coisa linda aí pra vocês do canal. Tacou quase em cima. Pequenininho. Não medir não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem para a vida. Valeu, galera. Muitas capturas estão nesse torneio, hein? Dá uma paradinha agora pra almoçar, né? Ninguém é de ferro. Tentar ir encher a barriga. Já são 15 pra meio dia. Dá uma fracada a mais. O ventinho tá ventando bem. E nós vamos agora procurar pra barriga, né? Vamos lá. É bonzinho, 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 bonzinho. Tomada de linhas bonitas. Não é pra pau, não, velho. Não é pra pau, não. Se você é bonitão, amarelão bonito, hein? Tá medindo, hein, galera? Tá medindo, medindo. Agora você tá filmando. Tá filmando. Tá filmando. E é um amarelão bonito. Vamos ver se dá 40. Vamos ver se dá 40, lindão. Vê se dá 40. Deixa eu te embarcar. Deixa eu te embarcar. Não solte não, não solte não Vai que você dá 40 Vai que você dá 40 Você tá embarcado, galera Tá embarcado Tá embarcado Tá embarcado, bonitão Eu acho que você não dá 40 não, mas nós vamos te medir Vou te medir, vou te medir, vou te medir pra gente treinar Tá tô aqui Tá tô aqui Tirar tô aqui Vou pegar aqui a régua Vou medir esse peixe, galera Vou medir esse peixe Réguazinha Olha Régua Medir esse danado Medir esse danado Medir, medir, medir 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 pra treinar Vamos lá, galera Fecha a boquinha Fecha a boca, fecha a boca Isso Fecha a boca Boquinha fechada Boquinha totalmente fechada 38 Considera 37 Vou tirar aqui Vou dar uma panorâmica Dá uma panorâmica Olha aí, ó Boquinha encostada 38 Considera 37 A senha É Sertão A data é 15 Certo? 15 do... Aí era o peixe aqui 15 15 de agosto É... A competidor 08 E o torneio É o torneio ataque fiche Aí 38 centímetros de tucunão Lindo Maravilhoso Ele agora vai pra vida Vida Foi pra vida Não tá valendo Porque só deu 38 centímetros Mas tá valendo Vamos atrás de outro Maior Fechar a cota É a partir de 40 Valeu